Durante toda essa semana vão ser oferecidos testes para as hepatites B e C e vacina para a hepatite B em todo o país. O Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, promove uma campanha para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. A estimativa é fazer cerca de 170 mil testes nesse período. Em todo o mundo, 520 milhões de pessoas são portadoras da infecção pelo vírus da hepatite. Esta infectologista explica que as hepatites B e C não apresentam sintomas e que os primeiros sinais da doença podem só aparecer 15 a 20 anos depois do contágio. As vacinas são eficazes, mas a gente só tem vacinas para as hepatites A e B. Para a hepatite A, geralmente a vacina já é administrada na infância mesmo, que é o período de contágio. Na hepatite B, a gente tem a vacina para a hepatite B no PNI para ser administrado para as crianças. Mas, recentemente, o governo federal ampliou essa cobertura, o que é bem interessante porque o público-alvo das hepatites B e C são basicamente toda a população que é sexualmente ativa. O Ministério da Saúde lançou uma campanha no rádio e na TV para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e da prevenção da doença. O tema é hepatites virais. Sem perceber, você pode ter. Faça o teste da hepatite B e tome as três doses da vacina para ficar imune. O foco principal é contra as hepatites B e C. Gestantes e quem tem mais de 49 anos são incentivados a tomar três doses da vacina contra a hepatite B. Para a hepatite C, a campanha incentiva a população a fazer o teste rápido para detectar a doença. Até o dia 2 de agosto, os municípios de todo o país fazem uma mobilização para realizar os testes. O Brasil é o único país em desenvolvimento que oferece diagnóstico e o tratamento universal para as hepatites virais no sistema público de saúde. Desde 2001, são oferecidos testes rápidos para detectar a doença. A expectativa é que neste ano sejam distribuídos 2 milhões e meio de testes.